Então a gente pensou em pensar uma frase, pode ser o mundo muda se eu mudar, pode ser o que tem esses dias no limão da jornada, bem no leiturado, os misericordiosos. Cada um vai ganhar uma letra e aí vem lá. A gente fica primeiro na radial, né? Um pouco numa ponta, um pouco no meio, um pouco aqui, lá que fecha o farol, a gente vai lá, melhorando as brazes pros carros. Ou então se fosse no metrô, que já estava comentando com o Marco, aí chega alguém e para com a sua letra, aí chega um outro, tira a letra da bolsa, tira o outro, tira a letra da pasta, tira da mochila e forma a frase. Acabou. Depois disso pega e sai e vai embora. Nem se adorca. Continua filmando. Pode falar. Eu vou falar de uma litada que fala assim, faz mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta que cresce. Já ouviu? Faz mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta. Então, é um ditado que para nós é tão importante, porque significa isso, faz mais barulho, alguma coisa ruim, quando uma árvore cai, faz um barulho enorme. Agora, mais um mundo recebe oxigênio por causa de uma floresta que cresce. Só que quando uma floresta cresce, faz barulho, você não escuta barulho nenhum. Mas é o que está dado oxigênio ao mundo interno. A gente percebeu isso aqui. O bem, as coisas boas que acontecem, acontecem no silêncio. Não fazem barulho. Por isso precisa ter olhos treinados para enxergar esse bem acontecendo. Porque você não passa despercebido. O jornal só passa. Já perceberam? O jornal da tarde. Qual foi a notícia? O jogo em um momento para vocês escutarem? A CIDADE NO BRASIL Ok, ok, ok Alguém encontrou, na internet esse vídeo, que mostra que é a cena, né? Num shopping, mas... Quando ela fala no chão, ela fala é, tem um bicho no chão Mas como é que a gente vai fazer, se a gente vai fazer alguma coisa Ou como é que a gente vai fazer isso, não é realizar uma maneira diferente A gente não sabe, todas as pessoas fizeram isso, ou se não fizeram isso, ou se não fizeram isso, ou se não fizeram isso Claro É isso De que forma? A pietra A pietra era assim Tinha um bicho no chão, todo mundo passava na frente e não dava a pietra Do lado da lato de casa Exatamente E aí a ideia legal desse flash foi que quando uma menina finalmente chegou lá, pegou aquele que chegou logo na liceira Tinha lá, cem jovens que começaram a educar, mas para mostrar que aquilo era importante Mas esse vídeo, ele foi nesse ou não, foi assim, né? A gente está fazendo isso no quadro, isso é o quadro que você grava, né? A gente está gravando um pouco, agora ele falou que ficou Agora isso foi, tipo, foi real, assim? Foi, 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 foi tudo ensaiado Foi ensinado Só que a menina não sabia Também nós hoje é noite, né? Sim E esperar Exatamente, é o que vamos fazer hoje é noite Não sabendo disso, esperamos até quando alguém vai ter a coragem de pegar aquele lixo e jogar no lixo Ótimo, eu vou fazer um vídeo para a perna feita Ótimo, né? Podemos fazer isso duas, três vezes? Ensine o pessoal aqui no restaurante A gente está fazendo o pessoal aqui no restaurante O pessoal já vai estar tudo Ah, claro, a gente tem que esperar Outro dia A nossa, a ideia que surgiu no alívio é de usar essa frase Você consegue montar a frase no chão? Além de bater palmas Se alguém fizer esse gesto no chão Na lixeira A ideia É de montar uma frase Cada um de nós vai segurar uma letra Vamos ver a frase Que saiu comigo O que você lembra está antes? Um dia O que mình precisa cantar? Desculpa E assim A minha história Beleza Quas Kaiser Já Um dia Abra Quando Na Estame O que é que é uma fase? Seja atirante. Desculpe-se, não dá de se trazer. Desculpe-se, não dá de se trazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Siga... A CIDADE NO BRASIL 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 Podemos fazer isso duas, três vezes? Ah, claro, depois tem que esperar... Outro dia. Não, não outro dia, mas tem que esperar pelo menos 15 minutos para que as pessoas estão lá na espelha e depois saem. A ideia que surgiu ali é de usar essa frase. Você consegue montar a frase no chão. Além de bater palmas, se alguém fizer esse gesto, na lixeira, a ideia é de montar uma frase. Cada um de nós vai segurar uma letra. Vamos ver a frase que saiu comigo. Essa aqui é uma frase, é... O que é isso? Obrigado. Obrigado. A gente está passando lá. Vai ter a coragem de pegar aquele lixo. A lixeira. Começa palmas de todo mundo. E nós iremos levantar essas letras. Para formar essa frase. Dá para entender para você explicar essa frase? Então, cada um de nós é parte do mundo. Se nós mudamos, o mundo já começou a melhorar. Essa é a ideia. Então, não esperamos as coisas para os outros. Com isso a frase. Essa é a força da frase. Só que precisaria de quantas pessoas são? Cinco, seis e sete e sete. Dezenove pessoas. Cada um é uma coisa. Tem que ter mais vezes. Mais vezes. Mas como é que é? Dezenove. Olha, se cada um levantar duas palavras, eu vou ficar te louco. Aí é só chamar mais uma pessoa, que eu sou o outro. Mas, espera, vai ter bastante gente. Agora, percebem que seria legal que cada vez que a gente, quando a gente realiza alguma coisa boa, ela tivesse em volta com o estado, tipo, você ajuda a sua mãe, as louças, aí 10 mil pessoas. Será legal, mas você faz uma coisa legal, mas a maioria das vezes isso não acontece. Hoje é noite, faremos isso. Por isso que eu tinha um levantador, é mais forte, é mais forte, é mais forte, é mais forte, é mais forte. Dependendo a mão, a gente me aplaudiu. Agora, se você errar, aí tudo o mundo vai falar. Ele tirou pra baixo, mas é esse, é esse, é esse. Então, vamos ver se conseguimos. Vamos ver se conseguimos. Faz uma aula, tipo uma aula. Um, dois, três. É isso aí, é isso aí. Não, abaixa a frase, Adriana. Não, abaixa a frase, Adriana. Não, abaixa a frase, Adriana. Não, abaixa a frase. 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 Não, abaixa a frase.